Fiz a vaneira A madrinha andou do lado Sustento firme no braço Entre bordão e ponteado Num guitarra e o crioulo Que se repica e floreia Desperta a tega do manso Desabotou as maneias Alegra um baile de rancho Acorda até que cesteia Desperta a tega do manso Desabotou as maneias Num guitarra e o crioulo Que se repica e floreia Valerita Do regional com pandeiro Sacode a quincha da sala Tremendo a luz no candeiro Faça um mistra, botoneira Que no suspiro se gole Abre serrindo pro baile Mostrando os dentes do fole Valerita Do regional com pandeiro Sacode a quincha da sala Tremendo a luz no candeiro Faça um mistra, botoneira Que no suspiro se gole Abre serrindo pro baile Mostrando os dentes do fole Abre serrindo pro baile Defence da sala Fiz a vaneira com o padre e até nem sei se eu sabia Mas fiz gostar quem não gosta, fiz acordar quem dormia E vi a goela da noite, canto a trabarra do dia E não precisa ter pão com a vaneira e o mistério Este mongole de canha deixa o risonho mais sério E faz dançar quem não dança, neste galpão bate estéreo Este mongole de canha deixa o risonho mais sério E não precisa ter banco, a vaneirita é um mistério Vaneirita, do regional com pandeiro Sacode a quincha da sala, treme na luz do canjeiro Faça um ris pra botoneira que no suspiro se engorda e abre ser rindo pro baile Mostrando os dentes do fome Vaneirita, do regional com pandeiro Sacode a quincha da sala, treme na luz do canjeiro Faça um ris pra botoneira que no suspiro se engorda e abre ser rindo pro baile Mostrando os dentes do fome E não precisa ter pão com a vaneira que no suspiro se engorda e abre ser rindo pro baile